Tu vai criar então uma receita aí? É bom... Eu sou bem vindo aqui, mas... Matias, eu agora entendo o olhar de inveja do aspas. Tá muito lindo esse fã, cara. Tão bonito, Matias? Não, mano, sério. Mano, sério, essa câmera ligada e todo mundo comendo, cara. Vai chegar no bagulho, vai aparecer uma cena de mim comendo e eu vou dizer, tira isso. Editor, deixa essa cena aqui que ele tá falando, tira isso.